Nem on e nem off, eu tô modo avião, ligando pra nada. Domingo com D, de dentro de casa, mas socado, socado dentro de casa até o cu fazer bico. Ah, cuidado hein, o urso ele mata abraçando e eu mamo sorrindo. Caralho, que vagabuda! Eu tô revoltado, domingo é só pra eu me revoltar, que eu entro nas redes sociais, vejo status, stories de todo mundo no baile, saindo pra caralho e só eu dentro de casa. Tomar no cu, a vacina chegou pra todo mundo, menos pra mim, é isso? Sério, eu não tô bem, porque hoje minha amiga botou no grupo a foto do pé dela chegando em casa, depois do baile. E eu tô com saudade de chegar assim, com meu pé todo russo em casa, na volta do baile. Ai, mas é aquilo né, uns com saudade do ex, outros com saudade da ex, e a minha única saudade é de chegar em casa assim ó, 8 horas da manhã, com o pé assim e com o pão na mão. Eu já sabia, mas hoje tive a confirmação total, que só eu estou de quarentena, que só eu tô dentro de casa, me fudendo dentro de casa. E ó, tá chovendo, e com essa chuva me veio uma reflexão. A chuva cai, a rua inunda. Alguém, por favor, come minha bunda. Sinto o seu corpo relaxado. Respire profundamente. Pessoal, então, o Calma Raymond, ele emprestou a voz dele por um aplicativo que é feito para as pessoas a dormir, a relaxar, a meditar, entendeu? E olha o áudio. Respire profundamente. Boa noite. Aqui é o Calma Raymond. E eu quero convidar você a dormir comigo. Ai! Como que relaxa com isso? Você pega o aplicativo para relaxar, para dormir, você vai dormir cheio de tesão. Com essa voz desse homem? Deite. Deite. E se acomode. Sinto-se. Tocar a ciririca antes de dormir vai ser horrível. É para relaxar ou para tocar a ciririca? Sabe o que eu reparei? Olha. Boa noite. Aqui é o Calma Raymond. Na parte do boa noite, já não ia conseguir dormir mais. E outra coisa, eu falei a vida toda o nome dele é Calma Raymond. É Calma Raymond. Caralho. Agora que eu fui descobrir, com 25 anos, eu sonho com esse homem desde pequenina. Eu não tenho maturidade para ouvir isso. Sabe? Olha, mas eu acho que eu entendi qual é a ideia do aplicativo. E eu quero convidar você a dormir comigo. Porque a pessoa vai tocar a ciririca, a punheta dela e vai dormir cansada. Estou brincando. A ideia do aplicativo é feita para relaxar. Aí chamaram o Calma Raymond para usar a voz, né? Boa noite. E vai funcionar. Porque no boa noite, meu cu já vai relaxar. E já vai abrir para ele adentrar. Perché? E aí E aí E aí Tchau.